Vocês, duas finalizações básicas, ok? Para alunos iniciantes. Vamos lá! Então, eu fechei a goiada no meu adversário. Durante o rolo, o kimono vai soltando. Cheguei a conta do kimono do meu adversário. Vou trazer ele com as coxas para mim e enfio lá embaixo. Minha mão, eu vou trocar de mão aqui na lapela e volto ele lá atrás, ok? Minha mão já vem de cima com a palma da mão. Segurando lá, eu só seguro aqui com estrangulamento. Ou, quando eu entregar para essa mão aqui, Minha mão de calma, eu vou enfiar embaixo na coxa dele. E vira para raspar. E daí é só levar a perna e canalizar com a chave de braço. Valeu!